Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e no vídeo de hoje a gente veio mostrar a parte da frente da minha casa, o meu jardim da parte da frente, tá bom? Eu não tenho muitas suculentas e cactos pra parte da frente da minha casa, mas temos algumas plantas aqui bem legais pra vocês verem, tá? Tem cacto também, tá? Tem suculenta também, mas gente, antes de irmos lá mostrar esse meu quintal todinho que eu tenho aqui na parte da frente da minha casa, eu peço pra que você que é novo aqui no canal, ainda não é inscrito e o que você tá esperando? Desce aí embaixo, já se inscreve, vem fazer parte da família que tá crescendo todo santo dia, tá bom? Já deixa o seu joinha nesse vídeo, espero que você não vai cobrar nada, gente, mas pra mim, ó, vai me ajudar muito, tá? Deixa aí que vai mostrar que você gosta desse tipo de vídeo e quem sabe eu traga mais vídeos na parte da frente da minha casa, tá bom? Então galera, você se inscreveu, deixou o seu like, então agora sim, bora lá pro vídeo! Vou começar mostrando saindo do meu jardim, gente, saindo do meu jardim temos a lavanderia da minha casa, aqui eu tenho essa flor de maio, aqui tenho essa samambaia de três pontas, gente, ó, ela dá três pontinhas, ó, tá vendo? Só que ela tá bem feia, tô cuidando dela ainda, aqui temos essa outra samambaia normal, aquelas samambaias normais que todo mundo tinha, aqui, gente, tinha uma hortinha que era da minha mãe, não era minha, temos ainda um pouquinho de cebolinha aqui em cima, aqui tinha pé de pimenta, alface, essas coisas, mas já foram colhido tudo, o que sobrou depois morreu, só ficou a cebolinha mesmo ali. Ah, e aqui, gente, eu tenho esse vaso que eu que plantei, gente, de espada de São Jorge, olha, o vaso é bem grandão, gente, ó, olha o tamanho desse vaso. E olha essas espadas de São Jorge, eu plantei, gente, a espada de São Jorge normal, que é essa daqui, e a variegata que é a coisa mais linda do mundo, né, gente? Olha que coisa mais linda, bem bonita, gente, ela tava toda feinha assim, ó, mas ela começou a soltar folhas novas aqui, ó, e tá a coisa mais bonitinha. Vindo pra cá, gente, chegamos no quintal da frente da minha casa, né, quer dizer, aqui é o meio do meu quintal. Aqui temos esse vaso, gente, que ainda tá com pisca-pisca, ó, quem acompanha a gente lá no Instagram viu que eu enfeitei essa árvore de Natal, gente, ainda não tirei o pisca-pisca, tá? Isso daqui é uma eufórbia, olha que lindona, é, antes que vocês me perguntem o nome, gente, eu não lembro o nome dela, tá? Mas quem souber e quiser pôr nos comentários pras pessoas verem, fiquem à vontade, tá? Aqui embaixo temos um cacto-monstro, que eu tenho que tirar ele daqui, gente, que ele tá ficando sufocado por causa dessa eufórbia. Ah, e aqui na porta de casa, gente, temos esse vazão aqui, ó, que eu plantei junto com vocês em vídeo, tá, gente? Tem vídeo de eu montando esses arranjos aqui na frente da minha casa, tá, ó, aqui, gente, temos esse daqui que tem várias estapeleas. É, as estapele, a gente, então, fungou, tá, por isso que elas não se desenvolveram muito, ó, tá vendo? Isso aqui é fungo que eu tô tratando, ali temos um bebê de Topsy Turve, aqui temos Kalanchoe e aqui temos a minha eufórbia Láctea, olha que lindona. Aqui desse lado, gente, temos um outro vaso que era pra ser igual aquele ali, gente, mas o que que aconteceu? Esse vaso aqui, ele rachou totalmente, ele tá todo rachado, ó, olha aqui, os rachão que ele tá, ó, caiu uma parte enorme aqui do vaso, ó, e o que aconteceu, gente? É, eu vou ter que trocar esse vaso ou tirar daqui, eu tô pensando em tirar daqui e pôr naquele canteiro que eu tenho lá no meu jardim, que eu já falei pra vocês. Aqui eu tenho as minhas fantôme, olha, gente, que lindona o tamanho dessa fantôme, bem grandona, gente, essa fantôme, ó, várias. Fantômes eu tenho aqui, ó, algumas apodreceram, ó, mas já tão se recuperando pelo jeito, tão saindo raiz aqui, ó, tá vendo? Algumas perdem mesmo, ó, ó, gente, tem até coxunilha, olha isso. Bom ver, gente, ó, caiu depois, já venho aqui resolver esse problema, ó. E aí, gente, eu fiz um arranjo de fantôme, com essa daqui, gente, que em alguns lugares é chamada de tostão, mas aqui onde eu moro é chamada de grama japonesa. E esse cacto monstro aqui também, que tá lindão, ó, muito lindo. Aqui desse lado, gente, tem uma planta recente que eu ganhei, na verdade, essa planta era da minha vizinha. Aí ela foi enfeitar lá na parte da frente da casa dela, ela acabou quebrando o vaso, como vocês podem ver, e perguntou se eu não queria essa planta, tá? É uma folhagem, né, não é uma suculenta, mas é uma folhagem bem linda, gente, olha que coisa, olha essas folhas. Parece tipo uma dracena, gente, mas é diferente, né? Olha, é bem bonita a folhagem dela. Eu ganhei, depois eu vou trocar de vaso, ó, e vai ficar bem bonita. Aqui, gente, nessa parte da minha casa eu tenho várias árvores, tá? Aqui eu tenho o pé de... Ai, gente, esqueci o pé, qual é o nome desse pé aqui agora. Aqui eu tenho o pé de acerola, aqui de pinha, aqui de jabuticaba. Gente, esse pé de jabuticaba aqui, ele tá bem feio, mas ele foi plantado pelo meu vô. E olha aqui, gente, que coisa mais linda. Ele tá feio, gente, eu não sei o que que eu faço. Ó, tem várias galhas secas que eu tiro, mas ainda fica um monte. Ó, quer entender de jabuticabeira aí, ó. Ali temos outro pé de jabuticaba, gente, que foi plantado também pelo meu vô. Olha essas jabuticaba, gente. Estão servidas? Alguém quer uma jabuticaba? Ó, meus cachorros amam, gente. E esse daqui também foi plantado pelo meu vô. Infelizmente, ele já faleceu há vários anos, mas, ó, deixou uma herança. Os seus pés de jabuticaba. Aqui, gente, temos uma planta que é um lírio. É um lírio tigre, alguma coisa assim, gente. Eu vou tá pondo o nome aí pra vocês verem. Ele dá essas flores, gente, maravilhosas. Olha isso. Olha essas flores. Dão um cacho de flor, gente. Muito linda. E ela dá esse arbusto aqui mesmo, gente. Fica bem bonito. Aí, vindo pra cá, gente, tenho dois pés de mamão. Esses pés de mamão, gente, é aqueles dois pezinhos, aqueles pés de mamão que dá pequenininho, ó. Tá vendo? Eles estão já com flores. Ali embaixo eu tenho mais espada de São Jorge, que eu taquei ali. Aqui, gente, ó, o meu quintal tá roçado. Eu que rocei, tá? E aí nasceu essa planta aqui, gente. Eu não sei que planta que é, mas eu deixei ela crescer aqui, gente, porque eu achei ela bem bonitinha. Ela parece uma trepadeira. Tá vendo? Ela vai subindo em cima das coisas. Se alguém souber que planta é essa daqui, gente, deixa aí nos comentários que eu vou amar, tá? Aqui, gente, perto dessa outra porta, temos essa minha lindíssima pata de elefante, gente, que foi um presente da minha mãe, tá? E eu coloquei ela nesse vaso de cimento grandão também, ó. Tá? E deixei ela aqui, ó, gente. Tá até nascendo mato aqui. Gente, eu paguei seis reais nessa pata de elefante. Lógico que ela não tava desse tamanzão que ela tá aqui agora. Ela era uma mudinha bem pequenininha, gente, num vazinho. E hoje em dia, gente, olha aqui esse batatão dela. Tá com batatão. Gente, alguém sabe se esses brotos que nasceram aqui lateralmente são mudas? O que que é? Eu não sei, gente. Brotou aqui do lado, eu nunca tinha visto isso. Eu não sei o que pode ser. Se é broto ou alguma coisa do tipo. Se alguém souber, deixa aí nos comentários que eu vou amar saber. E agora sim, gente, essa é a parte da frente da minha casa, ó. Temos esse pé de manga maravilhoso. Que foi minha mãe que plantou, gente. Olha o tamanzão que ele tá. Gente, eu sei que vocês vão falar. Nossa, Felipe, mas você tem um espaço bem enorme na parte da sua frente da sua casa. Gente, eu sei que tenho. Mas essa parte aqui eu não posso tocar muito, tá? Eu posso colocar algumas suculentas e outras. Mas eu não posso trazer toda a minha coleção pra cá. Senão eu já tinha trazido, tá? Então, essa parte aqui é só pra ficar assim. Por isso que a minha coleção é toda lá atrás, no fundo da minha casa. Por isso que quase ninguém consegue ver, tá? Lá é tipo um esconderijo secreto das suculentas, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui pelo pé de manga. Ó, aqui eu tenho um pé de manga. Aqui um pé de coco. Um coqueiro. Que também foi meu vô que plantou. Aqui desse lado eu tenho essa planta aqui, ó. Bem grandona, gente. Eu já podei ela, gente. Eu deixei ela só no talinho ali. E ela brota totalmente de novo. Então, vindo pra cá, pra esse pé de manga, gente. Eu tenho algumas suculentas, gente. Eu tenho uma carriola que eu montei junto com vocês também. Se eu não me engano. Ó, aqui temos calanchoi. Temos mais variações de calanchois aqui. Mais calanchois aqui. Temos essa graminha aqui, bem bonitinha. E, gente. E temos essa planta aqui. Temos calanchoi variegata. Gente, aqui basicamente essa carriola só tem calanchoi, tá? Ela já teve outras plantas, mas acabam morrendo. Inclusive, preciso fazer uma manutenção nessa carriola. Colocar novas plantas. Se vocês quiserem vídeo, gente. Tem que deixar muito like nesse vídeo. E compartilhar ali bastante. Pra bastante gente ver, tá? Ó. Aqui temos essa minha cadeira. Que eu fiz junto com vocês, gente. Olha o que aconteceu. Meus cachorros derrubaram ela. E ela ficou debilitada, gente. Ó. Ela quebrou o pé ali. Ó. O pé tá quebrado. Aqui em cima quebrou também. E eu tô achando que eu vou descartar ela. Ó. As plantas aqui até que não estão muito feias, ó. Só um pouquinho estioladas, mas não estão feias. Então, galera. Aqui eu também tenho esse pneu, tá? Ó. Ele é um pneu de carro. Que eu tenho ele desde o começo do meu canal, gente. Quem me segue no canal já sabe que eu tinha esse pneu. Ele tá bem velho. Eu resgatei ele, gente. Eu plantei meu cacto cianinha. Olha que coisa mais linda. Esse aqui... Olha aqui onde tá meu cacto cianinha. E aqui, gente. Eu joguei uma folhinha dessa calanchoe. Nesse pneu, gente. Olha aqui como brotou. Brotou muitas calanchoes. Inclusive, eu tenho que tirar ela daqui e deixar só o cacto cianinha. Ou o que vocês acham, gente, de eu deixar os dois assim? Vocês que decidem. Bota aí nos comentários pra mim. Então, galera. Essa foi a primeira parte, tá? Eu vou dividir em duas partes, gente. Porque senão o vídeo vai ficar muito chato de assistir. Porque ele vai ficar extremamente grande. E vocês não vão querer muito assistir, né? Então eu vou dividir em duas partes que vai ficar melhor pra vocês assistirem, tá? Assistam o vídeo todinho, gente. Pra me ajudar. Deixa os seus comentários. Se inscreva no canal. Compartilha, tá bom, gente? Então, galera. Essa foi a primeira parte do meu jardim. Tem muitas plantas pra mostrar pra vocês. Temos agaves, gente. Que estão gigantes. Uns cactos lindos ali na parte da frente. Que eu não mostrei pra vocês ainda, tá? Árvores floridas. Então, eu peço pra que você que é novo aqui no canal, gente, se inscreva. Eu só vou soltar a segunda parte desse vídeo. Se esse vídeo ter 600 likes, tá? Esse vídeo tem que bater 600 likes pra sair a segunda parte do meu jardim. Aqui da parte da frente da minha casa, ok? Eu sei que vocês conseguem. Então, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.